Música É lindo ver o sol, o sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda é acordar do seu lado Com gostos, amor Como é linda noite de amor que passamos Como é lindo ver o mar Os nossos corpos se encontrando sempre adentro Nos fazendo delirar É muito gostoso aprender a arte do amor Vem se entregar nesse sabor Se o amor é vida para sempre eu quero viver Para sempre fazer amor com você É lindo ver o sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda é acordar do seu lado Com gostos, amor É lindo ver o sol, o sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda é acordar do seu lado Com gostos, amor Dias que passam, nosso amor está sempre brilhante Nos desejamos a todo instante Com esse beijo quente que me faz enlouquecer Seja com o risco, me dá prazer Os seus olhos brilham encontrando os brilhos dos meus Correm os meus corpos, correm os cabelos dos seus E todo meu corpo começa a se arrepiar Com esse beijo que me faz enlouquecer Com esse beijo que me faz enlouquecer Do seu lado com gostos, amor Eu nunca canso de olhar essa sua beleza Essa beija linda é obra da natureza Eu sou perseverante em jejum Quero o seu amor Cantar de gostadas aonde você for Você é minha rainha Eu sou seu rei no castelo de areia Aparece uma sereia Então sempre ilumine essa Nossa paixão Seu dentro de um coração É lindo ver o sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda é acordar Do seu lado Com gostoso amor É lindo ver o sol O sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda é acordar Do seu lado Com gostoso amor Seu amor é vida Para sempre quero te amar Somos nós Loucamente apaixonados Pois MCs Riqui riquinho E o amigo MC Bambam Bijou Beando emissions Amém Amém.